Nós estamos aí na semana de combate e controle à leishmaniose, uma doença que preocupa, pois atinge humanos e também animais. Em Arasatuba, o poder público intensificou a coleta de sangue de animais para tentar evitar o avanço da doença. Quando o assunto é leishmaniose, a prevenção é o melhor caminho. Está vendo a Meg? Ela acaba de passar por uma coleta de sangue e o seu dono está atento para que ela não fique doente. A mesma preocupação também está no vizinho. Seu Joaquim recebeu a visita do controle de isoonose e levou um puxão de orelha. Aqui tem que ser recolhido por baixo. Choveu, não choveu? Está podre. Ele vai apodrecer aqui embaixo. Esse aqui é um berçário. Já está podre. Está molhado. Os casos de leishmaniose preocupam muita gente. Por isso que o centro de controle de isoonoses intensifica a coleta de sangue nos animais. Mas a grande preocupação pode morar dentro de casa. Como nesse quintal, por exemplo, onde temos uma plantação de tomate, o que sobrou de uma plantação de milho. São os restos orgânicos, como folhas e mato, que podem ser o criadouro do mosquito palha. Que diferente do Aedes aegypti, que se prolifera em água parada, o grande vilão, são os restos de decomposição orgânica. A gente orienta deixando os quintais tudo limpo, sem fezes dos animais, sem matéria orgânica em decomposição. Às vezes a gente se depara com muitas folhas e começa a chover, de repente, ali já entra em decomposição e o mosquitinho está ali. E ele é muito pequeno, a gente quase não vê. A doença que pode acometer pessoas e cães é transmitida pelo mosquito palha. Na picada do inseto, o protozoário parasita as células de defesa do organismo, causando uma série de sintomas e comprometendo órgãos vitais importantes. A presença de febre diária ou febrículas diárias associadas à perda de peso, perda de apetite, a impressão, a fadiga, a impressão do aumento da barriga, porque a doença causa um aumento do fígado e do baço, com sintomas digestivos, com tosse. E depois de um tempo, até sangramento na gengiva. Em Aracatuba, nós já tivemos casos graves, a história é bem clara com relação à gravidade dos casos, quando a gente não faz um diagnóstico no momento certo. Por isso que é fundamental que as pessoas fiquem atentas e conheçam os sintomas, já que é uma doença que convive com a nossa região, e que procurem um serviço médico assim que houver dúvidas.